Olá, o Repórter Justiça de hoje é sobre funcionalismo público. Essa carreira que tem atraído milhares de profissionais em todo o país. Hoje nós vamos mostrar como tudo funciona. Você vai saber que existem dois tipos de funcionários públicos, os estatutários e os seletistas. Acompanhe. De acordo com dados do Ministério do Planejamento, a União possui cerca de 2 milhões de servidores públicos nos poderes executivo, legislativo e judiciário e no Ministério Público da União. É muita gente trabalhando. O Repórter Justiça veio conhecer uma dessas pessoas. Oi, meu nome é Laura. Eu trabalho no Supremo Tribunal Federal há quase 5 anos. E aqui eu atuo na sessão de programas institucionais. O trabalho aqui na sessão de programas institucionais é um trabalho bem diferente. É muito dinâmico. Nós trabalhamos no que se refere ao desenvolvimento das pessoas do STF. Então, aqui a gente trabalha com os programas voltados para treinamentos, desenvolvimento de equipes, dos líderes e dos próprios servidores do tribunal. Isso é muito bacana porque nós temos a oportunidade de conhecer o que tem de bom lá fora, em termos de palestrantes, de treinadores e trazer para os servidores. E também temos a oportunidade aqui de desenvolver os próprios servidores para que eles sejam multiplicadores de conhecimento aqui dentro do tribunal. Minha rotina como servidora pública é meio que sem rotina aqui. É uma característica dessa sessão, dessa área em que eu trabalho. Porque como a gente trabalha com o desenvolvimento de pessoas, nós temos que trabalhar muito com cursos, com as palestras. Então, um dia a gente está aqui, outro dia a gente está na sala de treinamento, dando apoio logístico para as palestras. Outro dia a gente está disseminando os valores do tribunal por meio também de palestras mais feitas por pessoas aqui da sessão. Então, cada um de nós aqui dentro podemos e devemos, além do poder, fazer alguma ação que incremente a nossa mudança organizacional. Porque é assim, ó, mudança organizacional é algo muito amplo. Para mim, ser servidora pública é muito bacana. Eu gosto demais de ser servidora pública. Eu gosto demais do meu trabalho que eu faço aqui. E é engraçado que no Brasil de hoje a gente vê muito essa pecha de, ah, o servidor público é acomodado. O servidor público vai para lá e fica esperando a aposentadoria. Eu tenho uma visão muito diferente disso. Muito diferente. Eu penso que é uma oportunidade, um privilégio a gente estar aqui para fazer a diferença para a sociedade. Você conheceu a Laura, uma servidora pública. Ela foi contratada por meio do regime estatutário. Regime previsto na Lei 8.112, de 1990. As regras estabelecem um regime jurídico único. Como será a atuação de todos os servidores em cargos públicos? Garantem direitos trabalhistas como férias, 13º e principalmente a estabilidade. Nós ouvimos o advogado e presidente da Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos da Ordem dos Advogados no Brasil, no Distrito Federal, para entender melhor essa questão que envolve a estabilidade. O servidor passa por um período de estágio probatório, onde lá se faz uma avaliação sobre a sua adaptação aos elementos do cargo para o qual foi provido. ultrapassada essa barreira do estágio probatório, ele passa a ser considerado estável. E ao ser considerado estável, ele somente poderá ser desligado de suas funções, única e exclusivamente através de um processo administrativo e disciplinar com previsão de acompanhamento de ampla defesa, contraditório e em casos bem específicos tipificados na norma. E é essa estabilidade que faz milhares de pessoas procurar cursinhos e se dedicarem para ser um servidor público. Mas vamos deixar esse assunto para depois. Agora é o momento certo de explicar para você que existem também um empregado público. Eles trabalham em empresas públicas e sociedades de economia mista como o Banco do Brasil. Esses profissionais são contratados com base nas regras da CLT. Como fundo de garantia por tempo de serviço, que é como a contribuição para fins de regime de aposentadoria, que acaba necessariamente trabalhando em regimes diferentes. Entre os estatutários, que estão lá, servidores públicos, encargos públicos, e os seletistas, que são empregados públicos, em empresas públicas ou sociedade de economia mista. Mas os seletistas, empregados públicos, que também passaram em concursos, podem ser demitidos facilmente? Os elementos de demissão previstos na CLT são bem mais extensivos do que aqueles que são contemplados na 8.112. Você ainda está com dúvidas? Então vamos ser diretos, avaliar as vantagens e desvantagens nos dois regimes, servidores públicos estatutários e empregados públicos seletistas. A maior de todas as vantagens para os servidores públicos, aqueles que estão em cargos públicos, é, sem sombra de dúvida, a estabilidade. A condição de ter a convicção e a certeza de que não perderá seu emprego e que a administração pública, se necessário, precisará, deverá fazer todos os remanejos necessários, garantindo o recebimento de seus vencimentos, é, sem sombra de dúvida, a menina dos olhos, que faz com que muitos dediquem a vida nos concursos públicos para sua aprovação. A empresa pública, os empregados públicos em geral, trabalham em um nicho da administração pública que está mais relacionado, por assim dizer, a uma atuação mercadológica, uma atuação mais próxima da iniciativa privada. Então, de certa forma, eles têm internamente incentivos muito mais marcantes e significativos com relação a ascensões funcionais internas e até com relação a participação de lucros e resultados. Então, de certa forma, ser empregado público, você tem um estímulo, um incentivo para sempre produzir e galgar novos postos dentro da empresa onde você exerce. Agora que já conhecemos as diferenças, vamos falar com o empregado público. Visitamos o Murilo. Ele estava em casa, aproveitando os últimos dias de férias, antes de voltar ao trabalho na empresa Brasil de Comunicação. Já são sete anos lá, dedicados principalmente ao rádio. Estamos começando o programa... Gente, amiga, gente querida de todo o Brasil. Oi, gente. Especialmente para você, viu, Marinette, Cristi e Munduruku. Aumenta um pouquinho, Pipi. Uma das diferenças da empresa pública para o servidor público é a questão da mobilidade dentro da empresa pública. Você conseguiu muitas promoções, você conseguiu fazer diversos trabalhos. Como que está sendo a sua carreira dentro da empresa pública? Bom, eu comecei na Agência Brasil, depois fui para a Rádio Nacional da Amazônia como repórter. Fui para a Rádio Agência Nacional como coordenador. Implementei um projeto chamado Rádios EBC na internet, que é um site. Recentemente eu estive no Rádio Jornalismo Nacional. Esses últimos anos foram todos vinculados ao rádio, tá, Tiago? Nos últimos tempos eu era o editor do Ritmo da Notícia na Nacional FM e agora fiz um processo seletivo interno para coordenador de projetos especiais de rádio e consegui esse cargo. Então, em breve, eu estou assumindo essa função também. Há 35 anos o povo da Amazônia celebrava o nascimento do maior canal de integração da região. Pela primeira vez na história, alguém se preocupava em representar essas pessoas. Há essa possibilidade de escalada profissional, tanto entrando dentro da empresa e executando seu trabalho com excelência, e aí você vai passando pelas avaliações e ganhando as suas promoções, quanto executando a função gerencial, porque você trabalha numa função operacional, né, fazendo jornalismo. E em determinados momentos você pode ser convidado a assumir funções gerenciais, que aí é uma outra vertente na sua carreira e que também te permite promoções. Então, graças a Deus, desde quando eu entrei, o meu salário triplicou, talvez um pouquinho mais do que triplicou. Mas isso não significa que seja muito. Significa que era muito ruim mesmo. Bom, então vamos voltar a falar com a Laura, que nós conhecemos no início do programa. Diz pra gente, você é feliz na carreira que escolheu? Eu sou muito feliz como servidora pública e digo mais, eu penso que essa felicidade que eu tenho por ser servidora pública é porque eu trabalho nessa área, que é a área de desenvolvimento de pessoas. Então você tem a oportunidade de ajudar pessoas de todas as áreas do tribunal a fazer um bom trabalho pra que a gente consiga qualidade nos resultados aqui da casa. E sua dica pra quem quer seguir o mesmo caminho, Murilo? Primeiro, se você tem perfil pra trabalhar numa empresa pública, né, sabendo que você ali vai prestar um serviço à população. Nada mais do que isso. Isso não pode fugir do foco do empregado público, né. Se o foco for, ah, eu quero um super salário, provavelmente você não vai encontrar um super salário na carreira pública, ao contrário do que muita gente imagina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho